Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos E manos, hoje cobra Alanius aqui É isso aí, meus amigos, hoje estou aqui com o meu querido Alanius, o cobra, a serpente do mal Porque nós temos que comentar aí, rapaz, sobre essa terceira dica que o Ed Bom postou no Twitter Muita gente começou a marcar a gente aqui, chamar no Face, chamar no Insta e tudo mais ali Pra poder mostrar essa dica, falar tipo, bora desvendar, que não sei o que Estamos aqui pra poder conversar a respeito, porque, cara, eu acho que agora não temos mais dúvidas Não vamos confirmar nada, obviamente, entendeu? Porque o Ed Bom pode ser um troll muito absoluto Mas, com base nas informações que a gente coletou aqui, cara, eu acho que não tem como Se não for isso daqui, velho, o Ed Bom, ele é um cara assim, ele é o charada do Batman mais aprimorado, entendeu? Mas se você quer fazer chuveiro aqui no Melu, você tem que clicar aí no like, entendeu? Se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos A regra do YouTube, se vocês não ativam aí, vocês não recebem os nossos vídeos E acesse também o nosso site camiola.net, a nossa plataforma roxa E, principalmente, entrem nos nossos grupos ali do Discord e do Telegram Pra vocês terem um contato mais próximo com a gente Inclusive, fizemos live de Among Us esses dias aí, foi bem divertido E o contato que nós tivemos com o pessoal foi através do Discord Então, entrem lá, cara, vai ser muito bacana ter esse contato direto com vocês E vamos lá, meu querido Alanius, antes de começar a falar dessa dica, a terceira dica propriamente dita Vamos só fazer um retrospecto aqui, pra vocês verem como é que essas peças começam a se encaixar com essa terceira dica Primeiro, Alanius, nós tivemos o quê, meu amigo? A primeira dica? Então, a primeira dica do Ed foi uma dica relacionada à música Bohemian Rhapsody do Queen E aí ele coloca o trecho Look Up to the Sky and Sea Man, na hora, a primeira coisa que veio na cabeça foi Nitara, é o que voa O pessoal imaginou muitas coisas, cara Nitara porque ela voa Look to la Luna por conta do Reptile no primeiro Mortal Kombat lá Que você fazia isso pra poder enfrentá-lo, uma coisa do tipo E muitos outros personagens aí Até o Hermé caindo da ponte, coitado Ali antes de ser alvejado por um espetinho na cripta, entendeu? O pessoal imaginou E, obviamente, o nosso querido Rain Porque Look Up to the Sky and Purple Rain Entendeu? Porque chuva, trovões, relâmpagos e tal Tem tudo a ver com o nosso querido Ninja Roxo aí Aí nós passamos para a segunda pista, né? Com o trailer do Fred Krueger Que o Ed Boon imediatamente disse Caras, não tem nada a ver com o Fred Krueger aqui E não é o personagem E aí, cara, nós começamos a analisar lá Muita gente falou que poderia ser o Ash Porque aparece o filme lá na televisão Pensaram até mesmo no Smoke Por conta das árvores que aparecem em um trecho lá do trailer E por conta do ano que estava descrito lá no título, né, Alandris? Aí o pessoal começou a pensar Esse ano ali foi o mesmo ano Que saiu a música Purple Rain Aí o pessoal, tipo, opa, opa E pensaram também na Nitara por conta do Nightmare, né, Alandris? Exatamente Como eu gosto muito da Nitara e tal Eu pensei, mano, algo do céu Que é um pesadelo Porque ele falou que era relacionado ao título, né? E o título, né? Nightmare on Elm Street Deve ser alguma coisa que tenha a ver com pesadelo Com monstros e tal E aí eu pensei, né, que tipo Look up to the sky and see a nightmare, né? Então, uma viagem Eu acabei de fazer na relação com a Nitara No entanto, essa dica com 1984 Que por sinal é o ano que eu nasci É uma dica que foi muito forte, né? Porque look up to the sky Então você vai olhar pra cima E aí você vai ver o quê? O que teve em 1984, Purple Rain Essa é uma dica bem convincente, né? Tipo, look up to the sky and see the Purple Rain Faz até sentido A gente coloca em ordem ali Mas ficou faltando uma dica, né? Ele falou que teria mais uma Provavelmente no dia seguinte Não veio Mas a espera acabou, Caio Pois é, meus amigos A gente acha agora Que pode ter sido aí Desvendado finalmente Qual personagem virá aparecer muito em breve No Mortal Kombat Com base nessas dicas do AdBum, entendeu? Eu vou trocar a minha tela aqui pra vocês Vamos lá E antes de ir pro prato principal Dessa dica aqui Que a gente pegou as pistas Que a galera colocou no Twitter e tudo mais Vamos aqui pra essa primeira Que tá aparecendo na tela pra vocês Do Twitter lá do The Tiny Que é um cara que a gente sempre traz aqui nos vídeos, né Alanis? Que é referenciado aí Ao nosso querido Cobra Por quê? A galera começou a imaginar Seriously, Six Poderia ser o Mortal Kombat 6 Que no caso aí É o Deception Onde o nosso querido Cobra Aparece, cara Aí muita gente começou a especular também Que poderia ser o personagem Porque o símbolo do Cobra Kai Que inclusive é uma série aí Muito boa, mano Que tá em alta nesse momento Na Netflix e tudo mais Netflix paga nós O símbolo, né Alanis? Da Cobra Que a gente tem ali Nesse seriado Ela faz um formato de seis Vocês olhando direitinho ali, entendeu? É, é um seis espelhado Pode ser que seja essa referência, né? Eu não entendi direitinho Eu também não entendi, é A pegada que foi relacionada ao Cobra, né? Tipo, a ideia é que Teve esse guess, né? Do Unruly aí Que já tinha falado pro Ed, né? Que o Unruly é o Kenny, né? Do You of Joe Games Ele já tinha falado com o Ed ali Que seis era a Cobra O pessoal começou a especular Que poderia ser o Cobra Eu já meio que assim Achei estranha essa ideia Principalmente pelo personagem, mano Eu acho que o Cobra não volta tão cedo Nem se ele volta No Mortal Kombat de alguma forma Entendeu? Aí, cara Nós passamos aqui agora Pra cerejinha do bolo Que a gente vai mostrar pra vocês agora Que inicialmente, mano É esse tweet aqui De uma pool Que o Ed Boon fez Há um tempinho atrás Pra galera e tudo mais, né? Inclusive tá até aqui, ó O tweet do Omar Prieto Referenciando o detalhe aqui Com essa pool Aí nós temos aqui, Alanios Baraka Cabol Noob Saibot Jade Shiva Sindel Scarlet Tudo mais, né? Qual personagem você senta Em mais falta do Mortal Kombat XL? O Ed Boon perguntou Aí a gente tem essas opções aqui E se vocês repararem bem, mano No que tá sendo mostrado aqui, ó Qual personagem está faltando E ainda não apareceu No Mortal Kombat 11? Só um Da lista inteira Só um Daí não apareceu No Mortal Kombat 11 E não foi o menos votado Beleza? Só pra deixar claro Exatamente, cara E vamos lá Isso daqui Não confirma nada Poxa, beleza É um personagem Que tá sobrando aqui Que não tá no Mortal Kombat 11 Não quer dizer nada Realmente Vamos para a próxima então, Alanios Aqui Que é o tweet do Cyber Leech Aqui Onde ele colocou uma imagem E o The Tiny referenciou aqui, né? Retweetou no caso Que Purple Rain É nada mais, nada menos Do que o sexto álbum Do Prince Entendeu? Então aí, ó Seriously Sex Faz a referência aqui Do sexto álbum do Prince Look Up to the Sky and Sea 1984 1984 Saiu o Purple Rain E de repente É o álbum número 6 Do Prince E as coisas começam a fazer Muito sentido Mas ainda tem O Crème de la Crème Essa foi excelente, mano Assim os inscritos A paixão do que você Seriously E ele fala Sex E o que que tá escrito ali No número 6, Alanios? Vocês são fãs de Phil Collins? Se vocês não for Melhor ficar agora Porque A música número 6, né? Seriously Number 6 É o que tá escrito ali A música número 6 Do álbum But Seriously Se chama I Wish It Would Rain Down Rain Down Exatamente, cara Se isso daqui Não for pista o suficiente De que o personagem Que tá vindo É o Rain, mano O Ed Boon Que não tava falando Com o Alanis aqui Antes da gravação, mano Ele é melhor Do que o charada Do Batman, mano Sabe? Pensa num cara aí Que é excelente Em mistérios O Ed Boon É o mestre desse cara Se não for o Rain Aqui depois dessa Só pra deixar Todo mundo Desesperançoso Eu tenho a minha Teoria do caos Que é a seguinte Look up to the sky É quando uma pessoa Aponta pra uma direção E aí o Ed falou Que a segunda dica Era relacionada ao trailer E aí tava lá Nightmare on Elm Street trailer Tinha a palavra trailer lá E aí ele fala As number 6 Que é o número de personagens Que vão ser anunciados No próximo trailer No qual ele está apontando Que virá, tá? Pois é Então, mano Pode ser sim Entendeu também A gente não tá confirmando nada A gente não está dizendo Que 100% é o Rain Mas Com todas as dicas Que o Ed Boon Deu até agora Mano É o que mais faz sentido Principalmente depois Dessa Seriously Number 6 aqui Que pode ser a dica Que o Ed Boon Comentou no início da semana Que ele mandou pra equipe Ali dele na The Realm E os caras acharam Muito fácil Eles decifraram assim Na hora E ele falou Tipo Ah, eu deveria ter postado Pode ser justamente Essa mesma dica E muita gente aqui Os tweets A gente mencionou A gente trouxe a referência Pra cá Acabaram aí Trazendo essas dicas Que pra gente Reforçam ainda mais Que deve ser o nosso Querido Ninja Chuvoso Vamos esperar Pra poder ver aí Rapaz E agora a gente Passa a palavra Para você aí Aquele espectador Que tá assistindo agora Poder comentar aqui embaixo O que vocês acham De tudo isso Vocês acham agora Com tudo isso aqui Que é de fato o Rain Ou vocês têm uma teoria Um pouco diferente aí Deixa aqui embaixo Nos comentários pra gente Pra gente vai adorar Ver as opiniões Que todos aí tem Entendeu a respeito disso E não se esqueça Novamente de deixar Aquele likezinho aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a educação Dos próximos vídeos Meus amigos Nós ficamos por aqui Um beijo Gostou Cê dos molhados Poupinha esquerda e direita De cada um de vocês Até mais Não vou cantar Purple Rain ainda Fumos Poupinha esquerda e direita 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 Poupinha esquerda e direita